E aí galera, boa tarde, sejam bem-vindos ao canal Authentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Pessoal, estou devendo muito conteúdo para vocês, muita coisa aqui, vários smartphones para fazer reviews, tutoriais, troca de ROM, smartwatch para fazer vídeos também. E realmente eu estou sem tempo nenhum, cara, mas hoje aqui sábado, aqui no Rio de Janeiro, dia 16 de setembro, o Correio fez duas entregas para mim. Então hoje temos dois unboxings aí para o canal, espero que vocês gostem, tá? Antes de mais nada, já deixa aquele like, não custa nada, já marca ali o joinha no vídeo, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda. E participe do nosso grupo no Telegram de cupons e promoções que eu divulgo todos os dias, uns preços bacanas e uns descontos muito bons que a loja, a nossa parceira Gearbest disponibiliza para a gente todos os dias, tá? Vou deixar o link também do grupo do Facebook, grupo Tops da China, parceria minha com o Vander do canal Tops da China e com o Rogaciano do canal A7X Import. Também vou deixar o link dele aí, vamos dar uma força para ele que ele é parceiro, tá? Temos também a rifa do Oppo R9S Plus que já foi comprado, já está a caminho, que foi o aparelho vencedor da enquete que a gente realizou no grupo do Facebook, tá? Então, galera, é isso. Passado o panorama, vamos abrir aqui. O que temos aqui nessa caixa, nesse pacote? Recebi os correios e entregaram aqui na minha casa, como eu disse para vocês, sem cobrança de taxa nenhuma de Receita Federal, passou batido. Temos aqui um fone de ouvido da Lieco, um fone de ouvido com conexão USB tipo C. Comprei esse fone aí com indicação do Vander, que ele comprou um e disse que é fantástico. Falei, pô, vou comprar um desse para mim também. Comprei, então, no dia 24 de maio, pelo link dele, inclusive. 24 de maio. Sabe quantos dias são? Eu fiz a conta aqui no calendário. 115 dias corridos. Já tem dois meses que eu recebi o reembolso desse fone, cara. Olha isso. Isso estava perdido, não aparecia no rastreio. E há 15 dias atrás apareceu em Benfica, que é o centro de distribuição aqui do Rio de Janeiro. Apareceu em Benfica. E aí, comecei a rastrear ele e tá aí, foi entregue hoje. Chegou para mim aqui. Então, vamos abrir. Paguei por ele, tá? R$45,30 e alguns centavos. Não me lembro agora o valor exato. Mas foi R$14,29 na época, beleza? Não vou aí pegar estilete, vou rasgar isso aqui mesmo. Tá aí, ó. Ok? Embalagenzinha simples. Aí, ó. Muito bem protegido, tá? Essa viagem toda que ele deu também, se não tivesse protegido, ia chegar aqui só os pedaços. Tá aqui, ó. As especificações dele, tudo em chinês. Ele tem esse lacrezinho aqui. Vamos retirar ele. Agora eu vou precisar do estilete. Porque unha é uma coisa que eu não tenho. Isso me dificulta bastante. Então, o segundo, o Vander, disse, me deu essa indicação, falou que esse fone aqui é um dos melhores que ele já testou na vida dele, tá? Aqui, a embalagem bonita, muito, muito bem feita, né? Vamos retirar aqui essa proteção, ó. Ok? Aqui o símbolo da Alieco. E aqui tá o fone de ouvido. A gente vai testar daqui a pouco, pra saber se é isso tudo mesmo. Se o Vander tá falando a verdade, ou se tá de fanboy, que ele é fanboy da Alieco, né, cara? Vocês sabem que o Vander, ele é fanboy da Alieco. Agora, Alieco faliu. O Vander tá... Tá deserdado aí, ó. Aqui umas especificações também, em chinês. E aqui tá o fone. Um materialzinho bacana, tá? Aqui a conexão tipo C, que eu falei pra vocês. Uma qualidade boa, ok? Aqui é o microfonezinho aqui, né? Essa bolinha aqui. E aqui é o controle de volume pra atender chamadas também. E aqui tá o fone. Segundo o Vander também, uma qualidade de graves muito boa. E vai trazer uma fidelidade muito boa de som, pra gente poder testar também. Bom, galera, então foi isso. O unboxing de hoje pra vocês é um fone da Alieco, que eu realmente agora, brincadeiras à parte, acredito que seja de excelentíssima qualidade. Tudo da Alieco é muito bom. Então, eu indico a vocês, tá? Sem sombra de dúvidas. E vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo. Inclusive o link fornecido pelo Vander, pra vocês poderem comprar e ajudar a parceria dele lá com a loja. Beleza? Pessoal, agradeço a todos aí pela ajuda, pela parceria, pela presença de sempre. Tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço, valeu!